Às 9h20 da manhã, terminava a viagem inaugural do primeiro veículo leve sobre trilhos em Teresina. O governador Wellington Dias participou do primeiro percurso entre a estação do bairro Renascença e o centro de Teresina. Gostei demais, confortável, agradável e conversei com pessoas aí que usam todos os dias. As pessoas estão felizes porque estão hoje com menos tempo para se deslocar das suas casas, da região onde moram, para o centro da cidade, para trabalhar, para estudar. Isso é muito bom. Como o próprio nome diz, o VLT é leve e por isso mais rápido. Dentro do plano de mobilidade para a capital, o veículo leve sobre trilhos vai garantir mais segurança e rapidez nas viagens de trem. Para modernizar o metrô em Teresina, a cidade recebeu três veículos leves sobre trilhos. São trens modernos, climatizados, que devem diminuir o percurso entre a zona sudeste e a região central de Teresina em até 20 minutos. Os três veículos leves sobre trilhos têm capacidade para transportar 1.800 passageiros. Até agosto, devem chegar dois novos trens. A expectativa é de que no futuro, os passageiros possam se deslocar de Teresina até autos de VLT. Essa operação que está viabilizando Teresina entrar no novo modelo de transporte público é uma operação de crédito com o Estado de 218 milhões de reais que permite não só a aquisição de três veículos, como também a modernização de toda a linha, inclusive com o melhoramento das paradas, a substituição de todos os trilhos que vai dar mais conforto e segurança aos passageiros de Teresina. A solenidade de instalação do novo sistema aconteceu na estação de passageiros Alberto Silva, no centro da cidade. Com a duplicação, com a modernização das estações, a chegada das outras duas composições vai chegar no seu ponto alto. É a primeira etapa, é um carro de altíssimo nível, com ar-condicionado, bem mais rápido, mas precisa de outros investimentos que já estão no nosso projeto.